Pedem-nos para resolver a seguinte equação. 2x² mais 5 igual a 6x. Portanto, temos uma equação do segundo grau, mas vamos pô-la numa forma com a qual estamos mais familiarizados. Vamos tentar pô-la na forma canónica. A forma canónica, claro, é ax² mais bx mais c igual a zero. Para o fazermos, temos, basicamente, de tirar os 6x do segundo membro para ficarmos com um zero lá nesse lugar. Para tal, basta subtrairmos 6x de ambos os lados da equação. No primeiro membro fica 2x² menos 6x mais 5. Fica igual ao que temos no lado direito. Anulamos estes dois termos e ficamos com zero. E há muitas maneiras de resolver isto. Podíamos tentar decompô-lo. Para fazê-lo, dividiríamos os lados por 2. E, se o fizesse, teria coeficientes inteiros no x² e no x, mas a constante seria 5 meios. Não é muito fácil de compor. Podíamos completar o quadrado ou aplicar a fórmula resolvente, que, na verdade, é apenas uma fórmula que vem de completar o quadrado. Então, fazemos isto neste cenário. A fórmula resolvente diz-nos que, se tivermos algo na forma canónica, como aqui, as suas raízes serão menos b mais ou menos, o que nos dá duas raízes, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos aplicar isto nesta situação. Menos b, isto é o b, então, menos b é menos 6, o que equivale a dizer que é mais 6, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, é 36, menos 4 vezes a, que é 2, vezes 2, vezes c, que é 5, vezes 5. Tudo isto sobre 2 vezes a. A equivale a 2, portanto, 2 vezes 2 é 4. Então, isto vai ser igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada de, deixem-me resolver isto, 36 menos 4 vezes 2, vezes 5, isto dá 40 aqui. 36 menos 40, já devem estar a perguntar o que irá acontecer. Tudo isto sobre 4. Ou, então, isto é igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. 36 menos 40 é menos 4. Tudo sobre 4. Talvez estejam a pensar. Espera lá. Se calcular a raiz quadrada de menos 4, fica um número imaginário. Tem razão. As únicas duas raízes desta equação de segundo grau são complexas. Quando calcularmos isto, vamos obter um número imaginário. Vamos ficar com dois números complexos. Um dado pelo sinal de mais e outro pelo sinal de menos, aqui nesta raiz. Então, vamos fazer isso. A raiz quadrada de menos 4 é o mesmo que 2i. Sabemos que é equivalente a 2i, ou, se quiserem ver desta forma, a raiz quadrada de menos 4 é o equivalente à raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 4. É a mesma coisa. Até posso acrescentar mais um passo. É o mesmo que menos 1 vezes 4 sobre o radical, que é equivalente a raiz de menos 1 vezes raiz de 4. E a raiz quadrada principal de menos 1 é i vezes a raiz quadrada principal de 4, que é 2. Isto é 2i, ou i vezes 2. Então, isto aqui será 2i. Assim sendo, x é igual a 6 mais ou menos 2i sobre 4. E, se quisermos simplificar, podemos dividir o numerador e o denominador por 2. Ficaria 3 mais ou menos i sobre 2. Ou, se quiserem representá-los como dois números complexos distintos, podem fazer 3 mais i sobre 2 ou 3 meios mais 1 meio de i, se usar o sinal de mais. Ou podemos ver isto como 3 meios menos 1 meio de i. Isto e estas duas expressões são equivalentes. São as duas raízes. Agora quero confirmar se estas duas raízes estão certas. Esta pode ser representada assim, 3 mais i sobre 2. Estas expressões são equivalentes. Limitei-me a dividir ambos por 2. Ou, se quisermos, pus um meio em evidência. Podemos representar este número de ambas as formas. Esta será 3 menos i sobre 2. Ou podemos ir diretamente para aqui. Esta é 3 mais ou menos i sobre 2. Portanto, 3 mais i sobre 2 ou 3 menos i sobre 2. Isto e isto ou isto e isto ou isto são todas as representações equivalentes de ambas as raízes. Vejamos-se estão bem. Primeiro vou experimentar este aqui. Vai ser um pouco complicado porque vamos ter de elevá-lo ao quadrado, mas vamos ver se conseguimos. O que vamos fazer é multiplicar por 2 esta quantidade elevada ao quadrado. Fica, então, 2 vezes 3 mais i sobre 2 ao quadrado mais 5. Vamos confirmar se isto é igual a 6 vezes esta quantidade. 6 vezes 3 mais i sobre 2. Quanto é 3 mais i ao quadrado? Isto é 2 vezes... Vou elevar isto ao quadrado. 3 mais i ao quadrado será 3 ao quadrado, que é 9, mais 2 vezes o produto de 3i. 3 vezes i é 3i, vezes 2 é 6i, portanto, mais 6i. Se isto não vos fizer sentido, aconselho-vos a multiplicá-los termo a termo, usando, por exemplo, a propriedade distributiva, 2 vezes. Obterão o termo intermédio, que será 3i 2 vezes. Se os tomarmos, obtemos 6i. Depois, tomamos i ao quadrado. i ao quadrado é menos 1, menos 1. Tudo isso sobre 4. Mais 5 é igual a... Se dividir o numerador e o denominador por 2, ficam com 3 aqui e 1 aqui. E 3 distribuído por 3 mais i é igual a 9 mais 13. 9 mais 13. Podemos simplificar o que temos aqui, só para poupar algum espaço do ecrã. 9 menos 1 é 8. Posso livrar-me disto. Isto é 8 mais 6i. Podemos dividir o numerador e o denominador por 2. E o numerador passará a ser 4 mais 3i, se o dividirmos por 2. e o denominador vai ser 2. Este 2 e este 2 cancelam. No lado esquerdo, ficamos com 4 mais 3i mais 5. Isto tem de ser igual a 9 mais 13i. Como podem ver, temos 3i em ambos os lados desta equação. E temos 4 mais 5, que é igual a 9. Então, esta solução, 3 mais i sobre 2, funciona. Agora, vamos experimentar. 3 menos i sobre 2. Mais uma vez, estava só a olhar para a equação original. 2x ao quadrado mais 5 é igual a 6x. Vamos escrevê-la aqui. Vou escrever a equação original. 2x ao quadrado mais 5 é igual a 6x. Agora, vamos experimentar esta raiz. Vamos ver se funciona. 2 vezes 3 menos i sobre 2 ao quadrado. Mais 5 tem de ser igual a 6 vezes isto. 6 vezes 3 menos i sobre 2. Mais uma vez, é um pouco complicado. Mas, se fizermos tudo com cuidado e nos concentrarmos, vamos obter o resultado certo. 3 menos i ao quadrado é 3 menos i vezes 3 menos i. Ou seja, e podem praticar elevar ao quadrado expressões de dois termos ou números complexos neste caso. Será 9, que é 3 ao quadrado. Depois, 3 vezes menos i é menos 3i. Obtemos 2 vezes isto. Então, fica 6i. Depois, menos i ao quadrado, também é menos 1, fica menos 1 vezes menos 1, vezes i vezes i. É também menos 1. Menos i ao quadrado também é igual a menos 1. Menos i também é uma raiz quadrada de menos 1. Não é a raiz quadrada principal, mas é uma das raízes quadradas de menos 1. Então, teremos mais 1 porque... Desculpem, menos 1, porque isto é menos i ao quadrado, que é o mesmo que menos 1. Menos 1. E tudo isto sobre 4. 2 ao quadrado é 4. Vezes 2 aqui, mais 5. Isto tem de ser igual a... Antes de multiplicar, podemos dividir o numerador e o denominador por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 2 dividido por 2 é 1. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes menos i é menos 3i. E se simplificarmos isto mais um pouco? 9 menos 1 é... Vou usar azul. 9 menos 1 é 8. Temos 8 menos 6i. Se dividirmos 8 menos 6i por 2 e 4 por 2, o numerador parecerá a ser 4 menos 3i, e o denominador aqui será 2. Agora, se dividirmos o numerador e o denominador por 2, ficamos com 2 aqui, e o denominador será também 2. Estes dois cancelam. Assim, esta expressão simplifica-se para... 4 menos 3i mais 5, que tem de ser igual a 9 menos 3i. Temos menos 3i na esquerda e menos 3i na direita. E temos 4 mais 5. Já podemos calcular. O lado esquerdo é 9 menos 3i, que corresponde exatamente ao número complexo que temos do lado direito. 9 menos 3i. Também bate certo. Também é uma raiz. Portanto, confirmamos que ambas as raízes complexas, ambas, são solução desta equação de segundo grau. O lado esquerdo é 9 menos 3i. E aí E aí